Eu sou um negro gato de arrepiar E essa minha vida é mesmo de amargar Sou mesmo de um telhado aos outros desagrado Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos que eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não correr a cabo Um buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia alarmou o copo de mim Comia minha pele para tamborim Apavorado desapareceu no mar Eu sou um negro gato 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 Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não correr a cabo Um buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia alarmou o copo de mim Um dia alarmou o copo de mim E a minha pele para o tamborim Apavorado desapareceu no mar Um dia alarmou o copo de mim Eu sou um negro gato 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 Amém.